Olá, eu sou Luciana Neto e esse é o Vai Turismo, um programa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, para quem faz do turismo o seu negócio. E nesse programa, vamos conferir os principais números do turismo de 2024. Vamos também conhecer o que é a Metodologia de Destinos Turísticos Inteligentes, uma nova abordagem sobre o turismo que une inovação e sustentabilidade. E o que está sendo implementado no Brasil. E por fim, vamos até Roraima conhecer uma agência de ecoturismo que conseguiu se estabelecer no mercado com o apoio do sistema comércio. E o panorama do turismo começa com boas notícias. O segmento teve o melhor mês de fevereiro desde 2016, ou seja, nos últimos oito anos. Como podemos ver no gráfico, foram movimentados mais de 36 bilhões de reais, um aumento de 0,3% em relação a fevereiro de 2023, já descontada a inflação. É um volume de receitas que vem se mantendo acima de patamares pré-pandemia. A inflação média nos preços relacionados ao turismo em 12 meses ficou acima de 10%, com destaque para a alta no valor das passagens aéreas, que subiram mais de 23% no período. E também para as passagens rodoviárias intermunicipais, com 10,2% de alta. O preço do setor está acima da média geral de preços, que apresentou um IPCA acumulado de 4,5%. Em fevereiro deste ano, foram gerados 24 mil postos de trabalho formal, totalizando cerca de 3,4 milhões de pessoas empregadas formalmente pelo turismo no Brasil, ou seja, empregos de carteira assinada. E mesmo com essa alta nos valores dos serviços turísticos, a estimativa da CRC é que haja um crescimento de 2% no faturamento do turismo no Brasil em 2024, e ainda que sejam gerados mais de 150 mil postos de trabalho no saldo anual. E para você que quer se manter atualizado sobre os dados do turismo no Brasil, acesse o QR Code que aparece aqui na tela e inscreva-se para receber o panorama do turismo. Um conteúdo rico em informações econômicas sobre as atividades do setor, todos os meses, no seu e-mail. Você já ouviu falar sobre destinos turísticos inteligentes? O chamado DTI é uma metodologia inovadora, que transforma destinos turísticos tradicionais em espaços conectados e sustentáveis. Criada na Espanha em 2012, ela adapta as cidades às novas tendências tecnológicas e também as expectativas dos turistas do século 21. O DTI funciona como cérebros das cidades turísticas, integrando tecnologia para melhorar a gestão do destino e a experiência do turista. Garantem uma experiência personalizada e inesquecível para os visitantes. Além disso, promove a sustentabilidade, a segurança e a acessibilidade. O Ministério do Turismo iniciou o projeto piloto do modelo DTI Brasil em 2021. O objetivo é adaptar a metodologia à nossa realidade, tornando nossas cidades turísticas mais competitivas, mais atraentes e inovadoras. Já são mais de 20 cidades em todo o país em fase de implementação. E para saber com mais detalhes como está esse processo no Brasil, nosso enviado especial Felipe Maranhão esteve presente na Feira Internacional de Destinos Inteligentes, que aconteceu em Curitiba, e entrevistou Gonzalo Alfredo Larossa, do Instituto Cidades do Futuro, e Nicole Facuri, do Instituto Cidades do Futuro. Vamos conferir? A missão do Instituto Cidades do Futuro é apoiar o governo brasileiro em difundir a metodologia. Então nós temos hoje uma empresa nacionalizada, que é a empresa Cidades do Futuro, onde a gente estará oferecendo, tanto para estados quanto para municípios, apoio técnico para o desenvolvimento da metodologia e não só o desenvolvimento da metodologia, mas também a implementação de todos os quesitos necessários para que o município passe a ser um município em transformação e logre a posição de um destino turístico inteligente. Então hoje nós temos 21 municípios em desenvolvimento, enquanto destino turístico inteligente. A nossa ideia, enquanto Instituto Cidades do Futuro, é justamente poder apoiar o governo brasileiro na implementação e na difusão deste conceito e dessa metodologia por todo o Brasil. O Brasil tem um terreno muito fértil para o desenvolvimento dos DTIs, afinal de contas, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Nós estamos falando de uma realidade de trabalho com 21 até o momento. Então nós temos um campo muito grande ainda para percorrer no desenvolvimento dos DTIs e eu acho que a importância de um DTI, de você trabalhar a metodologia DTI, é você ter um direcionamento para que a gestão pública possa se orientar no desenvolvimento do destino, mas não só isso, trazer junto a iniciativa privada. Porque o DTI, ele tem uma questão de governança que é fundamental, importantíssima. No entanto, a atividade turística é uma atividade privada. Então, nós precisamos ter quanto mais empresas engajadas e cumprindo o seu papel enquanto empresa de um DTI, para nós é mais interessante, porque a gente consegue mensurar e chegar em resultados de forma muito mais rápida e consegue ver a eficiência de uma política pública trabalhada em âmbito nacional. A parceria com o Ministério do Turismo do Brasil, com o governo federal, foi bem importante para o desenvolvimento do modelo DTI do Brasil. Aí, Nicole Facuri, que estava nesse momento, Bárbara Blauch, que foi a líder, agora o projeto está ao cargo do Milton Saunassi, Angela Bartasar, são pessoas que confiaram muito no modelo que foi bem, bem relevante e tem muitos bons resultados em Espanha e na Argentina também. Mas agora, a necessidade que temos é desenvolver a todos os outros atores que também estão trabalhando o modelo DTI, como o CNC, que foi um grande parceiro através do Fê Comércio Paraná, do nosso evento, e que sabemos que ele está trabalhando também inteligência turística, está trabalhando também a possibilidade de desenvolvimento e de apoio do modelo também integrado. como o SEBRAE Nacional, que também tem destinos que estão sendo apoiados, e como o SEBRAE Paraná, todas as instituições estão trabalhando juntos. Então, por isso, o Brasil é um modelo que tem tanta relevância, tem tão bons resultados e está fazendo realmente uma transformação do território. Então, eu quero parabenizar o país irmão. Eu acho que todas essas parcerias nacionais, federais e internacionais vai fazer com que a América Latina possa ter um melhor turismo e melhores lugares para viver também. Obrigada, Felipe. E agora, convido você a ir conosco até Roraima, onde o ecoturismo está ganhando força com a atuação do sistema comércio. Nós somos uma operadora de ecoturismo no estado de Roraima. Os nossos produtos são produtos de natureza, entre eles o Monte Roraima como destaque, comunidades indígenas e outros atrativos naturais dentro do estado de Roraima. A federação é muito importante para a operadora no sentido de viabilizar os caminhos junto com as instituições, junto com o mercado, apoio também nas atividades fora do estado, que é o nosso objetivo, ou seja, trazer os visitantes para conhecer a nossa região, fazendo a interlocução com esses operadores através de feiras, de contatos, isso tem sido bastante relevante para a gente. Eu creio que essa interação, seja no sistema que é comércio, como outros que estão envolvidos no trade, isso certamente vai fazer com que o turismo se torne uma fonte de receita mais significativa para o estado de Roraima. E se o turismo é o seu negócio, acompanhe o Vai Turismo aqui no canal da CNC Play no YouTube. A cada programa você fica por dentro das novidades do setor, sempre com informações atuais e relevantes. Então curta o canal, comente, compartilhe e até a próxima!